Oi, meus amores! E aí? Estão curtindo a história, a narração? O que vocês acham que ainda vai acontecer aqui? Bom, eu estou doida para saber. Me deixem aí no comentário o que vocês acham que ainda pode acontecer na história. Eu gosto de ouvir os comentários de vocês. E vamos lá para mais um capítulo. Ah, sim! Antes, não se esqueçam de deixar o like, pois só assim o YouTube vai entender que vocês gostam do meu conteúdo e vai continuar enviando para vocês. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Desencantada Entregando-se aos Segredos do Amor Um livro da série Perdida Da autora Karina Risse Publicado pela editora Veros Capítulo 38 O quê? Pedro acredita que você está tendo um caso comigo? Uma risada me escapou. Tentei engolí-la Porém, outra veio a seguir Tapei a boca com as mãos Mas meus ombros se sacudiram Me perdoe, Nádela Não queria rir Eu sei Ela também achou graça Embora ainda chorasse Eu tive essa mesma reação enquanto Pedro me acusava O quê? Confesso Piorou um pouco as coisas Ô, China Ele me disse coisas horríveis Que o filho que eu estou esperando Pode nem ser dele Seu olhar reluziu com faíscas vermelhas Jamais vou perdoá-lo Nádela Espere Tomei sua mão fria Apertando-a Eu não compreendo Por que Pedro chegou a essa conclusão Parece que alguém nos viu Aquele dia no parque E contou a ele Como Pedro pôde pensar Que eu o trairia Fechei os olhos Inspirando fundo Para não gritar Estava tão assustada Com tudo o que tinha acontecido Que não pensei no que poderia acontecer com ela Se fosse vista Andando por aí Com um criado A culpa é minha Murmurei Mortificada Não devia tê-la levado Para um local público A culpa é toda minha Me perdoe, minha amiga Vou falar com Eu sabia Eu sabia Alguém rompeu na sala Aparentando ter sido atropelado Parece Minha amiga se levantou devagar Não é Não é Ele me estudou Uma careta enojada Um menino Você me trocou por um menino Que nem barba tem ainda Pedro Comecei E não se atreva a me dirigir a palavra Maldito Enfiando a mão no bolso do paletó Tirou de lá uma Ah, meu Deus Pedro Onde arranjou essa arma? Nájila quis saber Enquanto seu marido apontava a pistola para mim O cano sacudindo na mão instável Intuindo que eu estivesse em perigo Meu cachorro eriçou os pelos Os dentes arregalados Calma Falei aos dois Erguendo as mãos espalmadas Nem Pedro Nem meu amigo De quatro patas Pareceram me ouvir O que mais eu posso fazer, Nájila? Ele riu Um tanto desvairado O que eu posso fazer ainda? Ele me tirou você E meu filho Se eu deixar Vai tirar minha honra também Estou muito magoada, Pedro Nunca me senti tão ofendida E como acha que me sinto, Náj? Ele gritou Como acha que me sinto vendo aos beijos com esse fedelho? Não estávamos aos beijos Ela bateu o pé E não a chame de fedelho Se você vai defendê-lo? Bufando Ela jogou as mãos para o alto Nájila Chamei Será que poderia discutir com seu marido mais tarde? Quando ele não estiver apontando uma arma para minha cabeça? Para meu ombro Meu joelho esquerdo Manteiga Ou vaso sobre o aparador Ou Meu crânio outra vez Pare com todo esse reboliço E abaixe essa arma Antes que acabe ferindo Valentina Nájila se sentou no sofá A saia se estufando Feito um balão E cruzou os braços Ou a si mesmo O que é mais provável O braço dele Pendeu para baixo Ainda que só um pouco Enquanto trincava os dentes Você me acha tão tolo assim? Pedro Olhe para mim Pedi Sou eu Valentina A dor que antes vincava sua testa Se transformou em fúria Graças aos céus A arma foi deixada sobre o sofá Mas Pedro avançou para cima de mim Dela eu posso tolerar Mas não vou suportar ouvir essa pataquada de um fedelho Vou fazê-lo engolir a própria língua Manteiga se colocou entre mim E o homem irritado Pronto para atacar Consegui segurá-lo pela coleira E impedir que algo pior acontecesse Meu cachorro adorava Pedro Mas gostava ainda mais de mim Recuei alguns passos Arrastando comigo um resistente cão amarelo De 30 quilos Nós nos conhecemos na rua Tentei Observando Pedro vacilar Ante a ameaça de manteiga Você passeava com Nájila Paramos para tomar um chá Você me ensinou sobre o cultivo do fumo naquele dia Me lembrei de repente Ele hesitou Apertando as sobrancelhas E no aniversário de Nájila Prossegui Você me pediu ajuda com o presente Porque pensa que não tem bom gosto para joias Fomos até a joalheria Escolhemos uma gargantilha de ouro, amarelo e pérolas O que? Nájila Enchou Você me pediu que não contasse nada Me desculpe Pedro Acrescentei depressa em um sussurro Eu teria levado o serveto para o túmulo Se você não estivesse tentando me colocar em uma Agora Nenhum agora Ainda desconfiado Ele apertou os olhos Inclinando a cabeça para a frente Me examinando Manteiga pressentiu a mudança e parou de rosnar Embora ainda estivesse alerta Vamos lá Tentei brincar A falta de cabelo e de algumas roupas bonitas Não pode fazer tanta diferença assim Sorri Talvez isso O meu sorriso O tenha feito enxergar a verdade Meu Deus do céu Valentina É você de verdade No instante seguinte Ele tentou me abraçar Meu cãozinho não deixou Está tudo bem Está tudo bem agora Garantia ao meu amigo de quatro patas Querendo provar isso Corri para Pedro Começou feliz em vê-la Ele apertou os braços ao meu redor Com tanta força Que algumas costelas estalaram Começou contente em saber Que está viva Começou grato por você não ser amante da minha mulher Adicionou E eu ri Então se afastou bruscamente E me examinou com a peça enrugada Você não é Certo? Acabei rindo outra vez Não Pedro Não somos amantes Nem nunca fomos Nájila só tem olhos para você Ele soltou o ar com força Nájila fez um ruído parecido Embora o dela tenha soado mais aborrecido Que aliviado Isso serviu de alerta para Pedro Que parecendo muito envergonhado Correu para se ajoelhar diante da esposa Nájila Meu Deus Nájila Perdoe-me Entendi tudo errado Pensei que você tivesse se apaixonado por outro homem Pensei que... Tentou pegar a mão dela Mas não obteve sucesso Você deixou bastante claro o que pensou Retrucou ríspida Tente se colocar em meu lugar Ele secou a testa suada com as costas da mão Eu sabia que estava escondendo alguma coisa de mim Eu sentia Como poderia imaginar que o que você ocultava era gravidez? E Valentina Apontou para mim O ruído de metal e porcelana colidindo contra o piso Me fez virar no sofá Lúcia Estava parada sobre o umbral da porta Os olhos arregalados fixos em mim A bandeja de chá E tudo o que havia sobre ela Esparramados a seus pés Manteiga se apressou em correr para lamber a bagunça Tive que usar as suas mãos para detê-lo Senhorita Valentina? Murmurou a moça Pálida Oh, Lúcia Eu me levantei Sem saber como concluir Antes que corrigisse Conseguisse encontrar as palavras certas A jovem juntou as saias nas mãos E saiu correndo Eu gemi Ela teria que saber em algum momento Ainda assim Desejei que existisse um jeito de poupá-la da decepção Valentina Não devia ter se revelado Disse Nádela Preocupada Você sabe que os empregados Têm sua própria rede de intrigas Antes de anoitecer Toda a cidade estará ciente De que ainda está viva Morando na casa do seu noivo Como um criado O quê? A voz grave de Leon Preencheu a sala instantes antes De sua presença Fazer o mesmo Eu me flagrei sorrindo sem querer Contente apenas por vê-lo Ele, porém Teve uma reação diferente Observou meus amigos Antes de disparar um olhar Exacerbado em minha direção Me diga que não contou a eles Ele se plantou bem ao meu lado Nádela descobriu Há algum tempo Encolhi os ombros na defensiva Pedro acabou de fazer o mesmo E eu já disse que Ele nunca foi um dos suspeitos Suspeito de quê? Meu amigo ficou de pé E encarou Leon De ter tentado matar Valentina Pressionou a têmpora Como se subitamente lhe doesse Soprando o ar com força Pedro empalideceu O quê? Alguém tentou matar Valentina Meu Deus Por que razão? Acho melhor se sentar É uma longa história Meu ex-noivo Sinalizou o sofá Os lábios apertados Em uma linha fina Escondendo a cicatriz Bem Enquanto você explicar tudo a ele Eu vou falar com a senhorita Lúcia Comecei Leão arqueou as sobrancelhas Eu gemi Ela Hum Ouviu uma parte da conversa E Hum Agora sabe quem eu sou Uma veia pulsou Na testa do meu ex-noivo Enquanto sua expressão Passava de descrente Para indignada Eu fiquei fora por uma hora Abriu os braços desamparado Apenas uma hora E neste curto espaço de tempo Você decidiu contar O seu grande segredo Para todo mundo Mas eu não contei As coisas saíram de controle Pedro até tinha uma arma De imediato Leão se levantou Se voltou para o amigo O semblante inexpressivo Os ombros tensos Eu pensei que ele e Nágele Estivessem tendo um caso Pedro trocou de cor Erguendo as mãos vazias Leão abanou a cabeça Incrédulo As ondas escuras Balançando de leve Então cravou em meu rosto As íris cinzentas e irritadas Você e eu vamos conversar Sobre a sua incapacidade De se manter em segurança Por mais de uma hora Mas eu não tive culpa As coisas desandaram Sem que eu pudesse fazer nada Objetei Sua única resposta Foi cruzar os braços E arquear Uma das grossas sobrancelhas Oh, está bem Resmunguei vencida Mas antes tenho que falar Com a senhorita Lúcia Devo uma explicação a ela A cozinheira? Nágele quis saber Por quê? Valentina beijou Revelou o espanhol irritante Indo até a poltrona E se largando sobre ela Prostrado O quê? Nágele e Pedro Exclamaram ao mesmo tempo Enquanto eu fulminava Meus noivos Ah, sim Agora me lembro Pedro corou E depois riu Minha nossa Parece que sua noiva Andou um bocado Estou culpada Navas Leão balançou a cabeça Concordando Isso porque eu ainda Não contei sobre o bordel O quê? Os olhos de Nágele Quase saltaram das órbitas É uma longa história Falei Sem graça Me apressando Em deixar a sala Vou explicar tudo Com calma Depois Lúcia Eu tinha que me concentrar Na jovem Que eu magoara Sem querer Poderia matar Leão mais tarde No entanto Antes que eu passasse Pelo batente Ouvir quando Ele falou Bem Agora que sabem De tudo Talvez possam Me ajudar Com uma coisa Basta dizer Nágele Lhe assegurou Certamente Ajudou Pedro Ótimo Eu preciso que vocês A voz de Leão Diminuiu Várias oitavas De modo que Eu não conseguia Escutar mais nada Contudo Minha intenção Dizia que eu não Ia gostar Do seu plano Nem um pouco Está confortável? Precisa de ajuda? Nágele ofereceu Da porta do quarto De hóspedes Da sua casa O ambiente Era decorado Em tons pastel Com cortinas Diáfanas E um delicado Papel de parede Com motivo floral Supostamente Deveria transmitir Paz e serenidade O oposto Do que eu sentia Sentada No meio Daquela imensa Cama fofa Vestindo Uma camisola De renda Perfumada Está tudo Perfeito Nágele Tentei sorrir Obrigada Por me receber Sabe Que é um prazer Sim Eu sabia Assim como Também estava Ciente De que ela Não tinha Tido escolha Leão Não deixara Nenhuma Naquela tarde Conversar Com a senhorita Lúcia Fora difícil Ela estava Assustada Envergonhada E muito confusa Eu temia A partir Seu coração Não queria Magoá-la Já havia Magoado Mais pessoas Que eu Aceitável Mas No fim Das contas A providência Divina Finalmente Me sorriu E a moça Entendeu Meus motivos E confessou Que não estava Realmente Apaixonada Por Dominique Apenas Pela ideia De que Um homem A tivesse Tratado Com tanta Amabilidade E afeto Eu me perguntei Qual era o problema Dos homens Daquela cidade Que não notavam Como aquela garota Era formidável Nós nos despedimos Um pouco Constrangidas Mas suspeitei De que poderíamos Ser amigas Depois disso Fui informada Por Leão De que deveria Partir com Nágila e Pedro Ele não explicou Nada Apenas me garantiu Que tudo Seria esclarecido No devido tempo Meus amigos Concordaram De pronto Eu não Até tentei Argumentar Mas teria Tido mais sorte Se tivesse Tentado Transformar As pedras Da calçada Em balas De coco Com a promessa De que Mandaria notícias Caso tivesse Alguma Leão Me despachou Para a casa Dos dois Ao mesmo Conseguir Convencê-lo Depois De quase Meia hora De discussão A ficar Com manteiga Meu cachorro Jamais Seria considerado Um grande Caçador Nunca Receberia Medalhas Ou Com decorações Mas Se havia Alguma coisa Em que aquele Animalzinho Era bom Era em ser Leal E ali Estava eu Com uma camisola Emprestada Por Nájila No quarto Requintado E quente Com o coração A muitas quadras De distância Você e Pedro Se acertaram? Estão bem? Perguntei a minha amiga Escorregando Do devaneio Entrando no quarto Ela juntou As saias Nas mãos E se sentou Na beirada Do colchão Vamos ficar Pedro está Com a consciência Pesada Por ter sido Injusto Comigo E está se esforçando Para me mimar Quase me sinto mal Sorriu Como a Lícia Quer que eu peça Um chá Para você? Não Meu estômago Está revirado Não fique tão tensa Leão deve saber O que está fazendo Sua mão Delicada Cobriu a minha Um sorriso Esperançoso Cobrindo No Rosto Brincando No rosto Você vai me Condenar Se eu disser Que estou feliz Valentina Se essa confusão Toda serviu Para alguma coisa Foi para que você E Leão Se aproximassem E ele a ama Amou Corrigi mentalmente Leão me amou Muito Isso eu não Podia negar Não depois De ouvir As coisas Que ele Escrevera No diário Ou suas palavras Enquanto fazíamos amor Antes de tudo Desandar Ou sua explosão De raiva Seguida pelo desespero Ao saber Que um dia Suspeitei dele Apesar de tudo Que ele estava Fazendo por mim Eu sabia Que nada mudara Ele se sentira Responsável Pelo ocorrido Como acontecera Com Emília E isso era E isso era tudo O amor Que partilhávamos Na noite anterior Também não tinha Nenhum significado Além dele Estar certo Ao afirmar Que a atração Entre nós Era imensa Demais Impossível De resistir Eu não duvidava De que Leão Tivesse me amado De verdade Mas muitas vezes Enquanto caia de costas Nos travesseiros Fazendo-a rir Assim que ela saiu Me acomodei Naquela cama imensa Assustada E solitária Nem tentei dormir A ansiedade Esmagava meu peito Feito um torniquete Leão estava tramando Alguma coisa Algo que se recusar A me contar Não era difícil Imaginar o motivo Era? Muito provavelmente Planejava algo Que eu colocaria Em apuros Por minha causa E sabia Que eu não aprovaria Ele estava Se arriscando Por mim E tudo Que eu tinha A fazer Era continuar Deitada Naquela cama Macia E quentinha Observei As roupas De Dominique Perfeitamente dobradas Sobre a poltrona De estampa floral Do outro lado Do quarto Joguei as pernas Para fora do colchão E comecei A me vestir Ai, ai, ai O que será Que a Valentina Vai aprontar Dessa vez, hein? Eu não sei Mas vocês Tem alguma sugestão? Se vocês têm Deixem aí Nos comentários Tá bom? Mais uma vez Por favor Deixe o like Se você ainda Não é inscrito Inscreva-se No canal E Não esqueça De ativar O sininho Para não perder Nenhum vídeo Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau